Pois é, vejo areia Só o treuzinho de RL Cinco de vez Cinco e seis de vez, meu Deus Eita porra, atropelou todo mundo, meu Deus Sai da frente, todo mundo Eita porra, atropelou todo mundo quase, meu Deus RL transácio do seco na garupa Esqueça tudo Eita, olha a mulher que vem, vem pra ir, rapaz Tem capacete, opaí, velho É, velho, deu ruim aí Família, tá de acertinho E os homens interromper E vim de carro E a moto querer prender pra quê Vem amigos Colegas Conhecidos Fãs Sai daí, meu filho Nossa, filha Só o deputado Só o deputado Só o deputado Apareceu Ademiradores Meu Deus Ademiradores Sagrados Regaljados Estamos falando Diretamente aqui De Conceição da Feira Lá Bahia Paro pra essa transmissão Escreviu pra vocês Do segundo Barredeira Fest De Conceição da Feira Dois mil e vinte e três, meu filho É o primeiro evento Transmitido pela Formília Cajacite Dois mil e vinte e três, meu Meu Deus Fico na cena Oxi, que é isso aí? Parada é essa? O mille estão RL Transact Mile estão Sem retorno Quem tem medo Pula fora Sai daí, meu filho Sai daí, rapaz Vai dar merda Vai dar merda Meu Deus Olha o RIC na cena Meu Deus, gente Quem tem medo por lá fora E sai da frente Os caras estão na máxima Lá vem nessa RL aí, ó RL de KM É só aqui Na família Cajacinho E os caras ativaram o toque de giro Na máxima aí, ó Escutem Descensador E aí Tamo junto, meu Vai ficar famosinho, vocês dois Vai ficar famosinho Vai aparecer lá no canal Que é isso, rapaz Que negócio é esse, velho Eita, a mulher de Belitão tá vendo o bico Ah, mulher, viu, bicho Melitão, deixar a moto correndo as mães em perigo Esqueça tudo Do Cajagão na cena Rapaziada, ó Vou deixar aí na descrição do vídeo O nosso link no canal do Telegram E o link da comunidade do WhatsApp Do Criacalha City O link na descrição Se inscreva no canal Se inscreva no canal E deixe seu like Só tem maluco nessas roças Esqueça tudo Qual foi, meu? Quer tirar a porta, hein? Venha Oi, meu Tamo junto E aí, meu parceiro Valeu, meu pai Tem que dar sempre aquela atenção, né, família Pelo certo Vou ver se eu pegar a tarona lá pro outro lado Ó, menitão O que é isso, meu filho? Esqueça tudo Eita porra, atropelou todo mundo, meu Deus Porra, atropelou todo mundo, meu Deus Meu Deus Meu Deus Agora vê se ela está passando na frente da roda E ela está passando na frente da roda E ela está enrola Marca uma olhada, saiu logo de cena Ó, quem apareceu Saiu da aposentadoria Rapaz, serviu, velho O Batista aqui está parecendo o supervisor de manobras Tá aqui É orientador Orientador E aí, meu? Só RL a primeira aqui Ativa a soa, ó Só RL Só RL aí, ó Só RL E aí, meu Estou aqui na orientação Pararam tudo Saca, já está na roda Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma, velho Solta Rick Solta Rick, solta Rick, viu Ativa Já vou lá dar o outro zoom logo Ó lá, ó Tá massa Solta anil também Solta os caras Ó a barrida lá Acho que o zoom não vai não Vou ter que ir para o outro lado Agora é voltando Rodrigo, roda na cena Rick e morar de roneteira Opa, a segurança Barrou Barrou Segurança pegou Pelo certo Tem que Tem que respeitar a fila Esqueça tudo Solta os meninos Solta os meninos Segurança Segurança Daquilo Esse evento É poucas ideias É poucas ideias Tico Milgrão Raíbes E Juarez Ives Na cena Vai entrar em tampa agora Olha a varredeira lá Meu Deus Olha as fotos do Seiros É de foco É de ser gratis aí Lá vem os RL Lá vem os RL Lá para cá Antenou na cena Manobra foi Interrompida Ó a varredeira Ei, que os caras Os caras vai na contramão Na cara Bebê da RL Vai entrar em campo As coisas Aves Juarez Só o treuzinho de RL Cinco de vez Cinco e seis de vez Meu Deus Meu Deus do céu Isso é comida Calhacique, pessoal Na máxima das máximas Batista Vem assistir essa cena De perto Vem todo mundo Vem para cá filmar RL Transacho Com o seco na garupa Esqueça tudo Vem na máxima Bebê ficou com ciúme aí Ficou ciúme Levy vai estar em cena agora Na máxima Ó o amigão aí Me vete representa Vem cá o palma Atopelou todo mundo Quase, meu Deus Meu Deus Me vete Me vete da fonte Desbloqueado Uma RL no central É no meio do Carregão É papo de maluco Mais de duzentas mil motos Encurralaram meio litro Meio litro é queixão Que é ir passar no queixo Segura Se curralou Ô velho Pegue sua fila aí Vai Para evitar problema Evite problema Pega sua fila aí Ô seco Dá uns conselhos A esse cara aí Tá querendo caçar Confusão Vai peixe Ô velho Pode dar uma tapa aí Se tudo for Boa onda Eita Olha a mulher de meio Não entra aí Ó Tira a batida aí Meu Deus Meu litro Se retou Agora tá bonitinho Cuidado que aí É patrimônio histórico Da caiacinha Esqueça a dor Esse segurança Tá na onda Sai da frente Sai da frente Todo mundo Eita Quase atropelar Vão Vinha Seu rares Passou de arreio Esse bebê O derrete É maluco Pô Vai Deixa eu dar um zoom Esse bebê Esse bebê É maluco Vai Sai da cabeça Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Segurança Chamou o repouso Opa Sai daí Segurança Segurança Chamou o repouso Olha o Juarez Aí Meu filho Juarez Passou no meio do corredor Ó Viu Aí É o treinzinho E o tenor Para finalizar Caiacinha Salve assim De bom Um atrás Do outro Lá ele Finito Chamaram o segurança Aqui Meu Deus Agora o cara vai parar De ficar furando fila Agora o cara Para Aí Ninguém vai ficar furando fila Botaram esse segurança Aqui E de passar mais Alguma treta ali O que mexe ali Ó O bordo caiu ali Parece que quebrou Alguma coisa Tá vendo a ambulância aí Ele bateu a cabeça No meio frio Como é que foi ele Que dava o final Não foi Sem capacete Opa aí Ô Tico Não se mexa Não olhe para trás E não se mexa Não se mexa Não Não mova o músculo É Deu ruim aí E atreve Do outro lado E atreve